A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online e vamos com as marcações em vídeo para a reunião de segunda-feira, 27 de junho de 2022, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas 10 provas a partir das 18h, nesta reunião que encerra a semana máxima do Turf Brasileiro, por ocasião do Festival do Grande Prêmio Brasil 2022. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um convite a você, amigo turfista que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever, a ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo, o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro páreo 2100 metros, Aria pela variante, para produtos de 3 anos e mais idade, Grande Prêmio Delegações Turfísticas, Grupo 3, oferecimento da Vetnil. Copenhagen nº 1, Duaras Springfield, está absoluto por aqui, animal qualificadíssimo, principalmente em provas de fundo na areia, dificilmente será derrotado. Eu optei pela marcação do Rockfon nº 2 do Estúdio Casablanca para a formação da exata 1 e 2, e com um terceiro nome, o Toca Maradona nº 4, que vem de vencer uma prova de turma. 1 e 2, diferença o 4. Segundo páreo 1.400 metros grama, um claiming da categoria E, para produtos de 3 anos e mais idade, até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Peyton nº 7, pensionista do Léo Reis, está em turmação favorável, deve brigar pela vitória, eu acredito nisso. Vou deixar o Comandos nº 2, que caiu de turma, está de Lasix pela primeira vez, para a composição da exata 7 e 2, embora eu considere essa dupla melhor que qualquer uma das pontas. Dos demais, o Journal Will Try nº 11, que vem de duas vitórias em pista de areia, também merece ser considerado 7 e 2, diferença o 11. Terceiro páreo 1.400 metros grama, para potrancas de 3 anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Morning Color, nº 5 do Aras Springfield, tem tudo para conseguir o êxito por aqui, esta filha do hat trick, vem de bons resultados no gramado. Nº 8, Invernada Gaúcha, foi um ótimo segundo na última apresentação, deve seguir neste ritmo, vai ser a minha escolhida para a composição da exata 5 e 8. Outra Lua, nº 4 do Estúdio Plastiplan, é um bom nome para o complemento da trifeta 5 e 8, diferença nº 4. Passando ao quarto páreo 1.400 metros grama, destinado a produtos de 3 anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. E o Cambet, nº 8 e Ômega do Iguaçu, nº 9, ambos vitoriosos na raia do cristal, devem decidir o páreo, eu fiquei com esta ordem 8 e 9, e poderia perfeitamente ficar com a 9 e 8, acho que eles têm chances parecidas de vencer por aqui. Dos demais, o Lindo Kovic, nº 1, filho do Gout Kovic, também ganhador na raia do cristal, é meu indicado para terceiro, na minha opinião, quem completa a quadrifeta é o Pelegrino, nº 4, montaria do Jean-Pierre. 8 e 9, diferenças 1 e 4. Quinto páreo 1.100 metros areia pela variante, pra potrancas de 2 anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Rainha Veloz, nº 9, do Aras do Morro, vem pronta pelo Antenor Menegolo Neto, vitoriosa recente no Tarumã, vai ser a minha escolhida. Féstula meia dúzia, que traz vitória do cristal, defensora do Aras Ereporã, preparada pelo Lúcio Vaz, fica sendo a minha indicada para segundo, ordem 9 e meia dúzia. Das demais, Brava da Serra 7, do Estúdio Escorial, é o melhor nome para o complemento da trifeta, 9 e meia dúzia, diferença nº 7. Chegamos ao sexto páreo, 1.100 metros areia pela variante, pra potrancas de 2 anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. A minha escolhida neste páreo fica sendo a Deni Dólar, nº 4, montaria do Jorge Ricardo, ela que vai tentar a areia pela primeira vez, traz boas colocações no gramado. Wingo, nº 2, montaria do Michael Mesquita, fica sendo a minha escolhida para segundo, ordem 4 e 2. Das demais, Lambeth, meia dúzia e Barcelona 8, podem surpreender as minhas indicadas, 4 e 2, diferenças meia dúzia e 8. Sétimo páreo, 1.400 metros grama, pra produtos de 4 anos sem vitória em paros de turma, 5 anos até 1 vitória, 6 até 2, 7 anos até 3 conquistas no Rio ou em São Paulo. Grand Prix, nº 9, irmão do craque Bauabale, retorna a Gávea, ele estava competindo de maneira vitoriosa no centro-oeste do país. Vai ter o meu voto na condução do Leandro Henrique. E o Chico Verde, nº 4, do Estúdio Gizé, é seu principal rival, ele tende a melhorar agora com o maior aguerrimento, ele que tinha boas atuações na grama de Cidade Jardim, 9 e 4. Cuidado ainda com o seu Pimenta, nº 1, filho do Bold Start, que vem te perder por diferença de cabeça, 9 e 4, diferença nº 1. Oitavo páreo, 1.600 metros grama, pra produtos de 3 anos e mais idade, prova especial público turfista 2022, homenageando Adriana Estebanes. Nº 8, de Nepal, do Aras Figueira do Lago, vai ser o meu indicado, eu acredito na sua reabilitação, ele sabe muito mais do que vem mostrando. João da Jandinha, nº 2, pensionista do Léo Reis, é um rival de muito poder, sem dúvida alguma vai brigar pela vitória. 8 e 2, dos demais, Airball, nº 12, na condução do Bruno Queiroz de Lazics pela primeira vez, pode também cruzar o disco na primeira posição. 8 e 2, diferença 1 a 12. 9 par, 1.400 metros grama, pra fêmeas de 4 anos e mais idade, sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Nina do Iguaçu, nº 2, montaria do Valdinei Gil, defensora do Aras Rio Iguaçu, está em turmação bastante favorável pra vencer. Joli Sul, nº 8, de Jorge Olímpio Teixeira dos Santos, é a principal oponente da minha indicada, 2 e 8. Cuidado ainda com a Sistina, nº 6, que vem de uma bela vitória, 2 e 8, diferença 6, 2. Pra fechar a reunião e a semana máxima do Turf Brasileiro, décimo páreo, 1.400 metros grama, pra produtos de 4 anos até uma vitória, 5 anos até duas conquistas no Rio ou em São Paulo. JF, nº 2, de Roberto Aguiar da Costa, sabe mais do que mostrou na última, ele trazia dois bons segundos lugares anteriormente, pode perfeitamente cruzar o disco na primeira colocação. Awesome Poker, nº 1, do estúdio Mubei, é seu principal rival, na minha opinião, 2 e 1. Muito cuidado com o Veloz Nevere, nº 7, mas possibilidades ainda eu vejo em Ixi, nº 6, e no Olympic Jack, nº 9, alternativas pra você que busca um rateio maior. 2 e 1, a minha escolha, cuidado com os demais participantes que eu citei. Neste momento, encerramos as marcações em vídeo pra reunião de segunda-feira, 27 de junho de 2022, no Equódromo da Gave, no Rio de Janeiro. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no TurfOnline.com, TurfOnline.com.br e também nas nossas plataformas. Facebook.com.br TurfOnline e YouTube.com.br TurfOnline1. Inscreva-se no nosso canal, é muito importante que você se inscreva no youtube.com.br TurfOnline1. Temos ainda instagram.com.br TurfOnline1 como atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima!